Música Fala rapaziada, beleza? Bom, meu querido, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente para mais um vlog, né? E o vlog de hoje é meio importante, bom Alguns, alguns meses atrás, acho que uns dois ou um mês atrás, um pouco, não sei Eu falei sobre a possível ida que eu iria para os Estados Unidos e tudo mais, né? Eu venho conversando com a minha mãe Ai, pisei no negócio Eu venho conversando com a minha mãe há algum tempo já Ela realmente vai pra lá, mano, tipo, 90% de chance dela ir Então, e ela quer muito que eu vá, mas eu não quero ir, tá ligado? Eu tô, sei lá, com o pé atrás Eu não quero ir e deixar vocês aí, né? Tipo, sei lá, velho Eu quero, tipo assim, eu quero ir porque, por exemplo Os day vlogs, por exemplo, poderiam sair para dar um rolê lá Mas seria muito foda, tá ligado? Tipo, ver as neve, a neve, pá, tudo, tá ligado? É, equipamentos, né? Eu pagaria muito mais barato de equipamentos também lá, né? E a qualidade de vida é muito melhor lá também Aqui no Brasil, ainda mais o Brasil com uma crise, velho Uma crise do caramba, galera O Brasil mantaram uma, tipo, quem não sabe aí O Brasil está numa situação muito complicada esse ano aí Então, tá bem foda Por isso que o dólar está altíssimo Por esses negócios todos, tá ligado? E... E lá a qualidade de vida é muito melhor, né? Muito, muito, muito melhor E... Sei lá, né, velho Eu queria por causa disso E... É... E eu não queria ir por quê? Por causa dos meus inscritos que estão aqui, tá ligado? Porque eu falei naquele vlog Imagina você ir num shopping, tipo E... Tipo assim, eu, Resenha Tipo, quando sai, geralmente Encontra, tipo, um inscrito Dois inscritos na rua, tá ligado? E, mano, isso é muito da hora Porque você vê o que a galera vê, tipo Sei lá, é muito da hora, tá ligado? E, mano, imagina você ir no shopping Você não encontrar ninguém Você não encontrar Não encontrar nenhum amigo seu Ela é muito bad É muito bad, tá ligado? Então, um é isso E outro é os meus amigos do YouTube, né? Tipo, o Resenha De Luiz Tudo tão aqui no Brasil, né? O caso tá em Portugal Esse filho da mãe, né? Vai me encontro pro Brasil em casa Seu filho da mãe Mas é isso aí, né? E esse ano, pessoal Eu tô querendo rodar o Brasil inteiro Inteiro, 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 inteiro Eu quero ir em todos Quanto é canto aí Tipo, se você quiser que eu vá, pessoal Em algum evento Ai, filha da... Ai, meu pé Filha da... Meu pé Voltando Se você quiser que eu vá, pessoal A algum evento Manda o meu e-mail Que é o Wolfon É, tem a descrição meu e-mail Pra eles É, pra eles entrarem em contato comigo, pessoal Porque, mano Só eles falam assim Vem pro evento Que eu te dou, não sei o que Te dou a entrada E vem Tá ligado? Eu vou Tá ligado? Então, mano Eu quero ir Então, mano Eu conto com vocês Essa parte aí De eventos Eu não vou na XMA do Rio agora Não deu pra mim ir Porque eu vou pro NEM agora Dia 12, sim Eu vou estar em Curitiba Dia 12 Dia 12, 13, 14, 15 É, eu vou ficar 4 dias em Curitiba Pra ver a cidade Porque Vamos ver se é boa pra se morar, né Quem sabe Quem sabe Quem sabe E vou ficar alguns dias lá no NEM, né E vai ser muito legal Vou gravar muitos daily vlogs Muitas tags Deixem nos comentários também Tags, pessoal Podem gravar lá com os NEMs, beleza? Tipo, com os NEMs E com o Luiz O Pig vai também Com o Pig também É, não sei se o Monark vai Não sei Não sei, o NEM deve ser falado com ele Mas não sei se ele vai Então Deixem nos comentários Algumas tags e tudo mais Vou gravar muitos daily vlogs Pra você, pessoal Muitos, 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 muitos Eu vou sequestrar o Porinho Porinho vai ser meu Tá, 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 tá Então É isso aí, né Eu Não sei, pessoal Eu tô indeciso Mas eu acho que eu não vou não Pro San Luis Não tem porquê Tipo A minha vida é aqui E eu quero ficar aqui, tá ligado? Nem que eu fique aqui no apartamento sozinho Em Londrina mesmo E eu fico Mas seria uma bad Porque o apartamento é grande Aí morar sozinho aqui Deve ser uma bad, né Eu provavelmente chamaria algum youtuber Pra vir morar aqui em casa comigo, tá ligado? Não sei Eu Eu tô tudo perdido, pessoal Meu coaxinho tá fazendo lá É Tá uma loucura Minha vida, pessoal Beleza? Então, mano É Eu não Sei lá Eu sei que um dia vai ficar brava Porque Vai ficar triste Tipo Se eu falar que eu vou Mas eu Deixa tipo Acho que não Acho que não, tá ligado? Mas pro final de ontem Vocês vão descobrir aí, beleza? E é nóis, galera Espero que vocês gostem Hoje já tivemos três vídeos aí no canal E galera O YouTube tá super bugado Super bugado Super bugado mesmo, velho Tá ligado? Tá, mano Muito bugado Muito Hoje o meu primeiro vídeo com o login Pessoal Demorou 45 minutos Pra sair na merda do Black Box Tá muito ruim Muito ruim E hoje eu tenho que pensar em vários vídeos pra gravar Pra e pro Ney Então eu vou passar o dia pensando em vídeo Vídeo, 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 vídeo E é nóis, né? Fazer o que? É a vida que eu escolhi pra mim Então é isso aí, pessoal Conto com vocês aí embaixo Com um like favorito Que é nóis, beleza? É nóis, galera Então é isso aí Deixa aquele like favorito aí embaixo Um beijo Um beijo aqui embaixo Tem o meu Twitter E o meu Snapchat Me sigam lá também Que é muito importante, beleza? E o meu Instagram também É nóis, galera Um beijo Um abraço E foi Um beijo